E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto da mãe da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso maior carreira jogador com o Tigas. É o Tigas e não tem jeito. Hoje a gente vai ter uma das partidas, talvez uma das mais difíceis da carreira do Thiago. A gente vai ter jogo pela Champions League contra o City. No episódio passado a gente encontrou o City e não foi tão bacana. Então vamos ver se agora dá certo aqui pra nós. Vamos ver se a gente consegue superar o City na Champions League. Vamos ver se a camisa vai pesar pra nós. Então vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte. A gente já vai começar hoje jogando contra o City. Primeiro jogo do vídeo. Depois a gente vai ter Brent Forte. Depois a gente tem o jogo de volta contra o City. Depois a gente tem o Burley. Então vai tá... Ufa, meu amigo. Isso aqui não vai tá bacana pra nós não. Isso aqui não vai tá legal, não vai tá bacana. Vamos ver. Nossa, mano. Eu quero muito ganhar do City. Quero muito derrubar o City na Champions League. Bom, o primeiro jogo é fora de casa. Isso é bom. E a volta é em casa. Bom, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que enrolar. Isso daí é o time pra hoje. Nosso goleiro vai tomar pouquinho o gol pro Haaland, né? Goleiro bom. Cadê o Ananá? O que o Ananá fez? Não é possível, cara. Os caras tão brincando com a minha cara. Bom, bora pro jogo. Já deixou seu like, irmão? Se ainda não deixou seu like, deixa seu like aí. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos episódios do Tigas, né, pô? Então dá essa moral pra nós. Me sai nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre aviso quando sair vídeo novo. Então se você quiser acompanhar, ficar sabendo quando tem coisa nova aqui no canal. Lá pelo meu estadrão eu sempre aviso. Então tamo junto. E se for comprar alguma coisa na Centauro, use o nosso cupom. Matheus Plante, você vai ter 10% de desconto. Ah, Varane. Pelo amor de Deus, pô. O que foi isso? O cara passou do Varane como se o Varane fosse uma criança, pô. Olha o Haaland. Olha a toca de passe dos cabras. Tira, cara. Maluco. Olha a mesa, cadê a mesa? Ah, cara, pô. Irmão. Toma, Bruno Fernandes. Vai fazer. Vai fazer. Pra fora. Que tiro. Raspou a trave. Tá. Aí vocês querem que eu faça o quê? Ah, Matheus, você não dá assistência. Você quer que eu faça o quê? Tinha como não fazer esse gol? Ah, irmão. A culpa já não é mais minha. A bola volta pro Manchester City. Depois que eu dei um passe desse pro Bruno Fernandes e ele não fez, a culpa já não é mais minha. Ah, mas você não dá assistência. É? Então, né? Tenho péssimas notícias pra você. Vou continuar sem dar assistência, porque depois disso aí... Ó. É, eu não posso reclamar do... Eu não posso reclamar do Bruno Fernandes, não, rapaziada. Eu, literalmente, não posso reclamar do Bruno Fernandes. Eu errei o mesmo gol que o cara. Ai, ai, ai. Não é possível. Recupera a defesa e o lança era bom. Ô, rabicho. Vamos, Antony. Faz alguma coisa, bicho burro do caramba. Aí, eu vou jogar lá contra o Brankford. Eu vou meter o head-trick. Contra o City, não consegue, né, paizão? Ô, 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 gente. Que isso? Quase. 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 Vamos entrando na reta final. Ninguém... Mano a mano com o goleiro pra fazer. Mano a mano pra fazer. É o Thiago. É o Tigas. Não tem jeito. Esqueça tudo. Nos momentos finais do jogo. Ele vai lá e abre o marcador. Colocou o United na frente por 1x0. Primeiro jogo. E aí, cara a cara, não teve medo de... Diogo fora de casa. Foi muito feliz. Bateu bem na bola. Boa, Thiago. Que isso, hein? É o senhor Champions. Será que ele vai ser o novo CR7? O nosso CR7 brasileiro? Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. O cara parece que gosta dessa competição, pô. Ele parece que gosta dessa competição, hein. E fim de papo. O United sai vencendo o primeiro jogo. Contraria as expectativas. O Thiago não sente a pressão na Champions League. Aquele jogo da primeira liga foi águas passadas. Aqui é outra competição. A vibe é completamente outra. E o Thiago vai lá e mostra o porquê que o United foi atrás desse jogador aí, ó. Ele prova por A mais B. O motivo dele ter sido contratado pelo United. O cara é diferente, paizão. Não tem como. Mas ter United derrota a Manchester City no Clássico. Então, a gente vai ter o Branch Ford agora. Um jogo que eu nem vou poder jogar o tempo completo, os 90 minutos. Vou jogar só um pouco e pedir pra sair. Tentar ajudar o time. Ver se a gente ganha essa partida aí. A gente caiu pra quarto colocado, né. O Arsenal passou a gente. Tá com o jogo a menos ainda. Então, enfim. Vamos lá. Vamos jogar um pouco. Tentar ganhar a partida. Ajudar o time. E depois pedir pra sair no segundo tempo. Toma o homem aí, ó. Brabo. Promete ser daquele jeito. Um brabo tem nome. Agora. Uma assistência pra gol e evite uma derrota. Vamos tentar. Falamos ao vivo do Old Trafford. Do Old Trafford. Cidade de Manchester da Inglaterra. Com um tempo bom. Vai pro gol. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Cai o que sufoco. Achei que ia sair gol meu ali. Ia ser um golaço, tá. A bola passou perto demais. Passou. Pode fazer pra desempatar. Putz, aí não pode. Um negócio desse não pode. De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Número 19. Boa progressão no ataque. Perde a bola. Como que essa bola não passou? Saca com ela. A bola nem tentou fazer a curva. Ela nem quis, pô. Pô, peraí. A gente tá pedindo pro Bench Ford, rapaziada. E eu daqui a pouco vou ter que sair, né. Ah, vou pedir pra sair. Ah, meu time que se vire aí. Meu time que se vire, irmãozinho. Ah, vai sair o Arrabá e o... Thiago? É, não. Joguei mal, joguei mal, joguei mal essa partida. Mas acho que é porque o foco tá sendo aonde? A mente? Tá pensando no City, né, pô. Essa aqui é a real. Inclusive, tamo aí, ó. Melhores dessa semana. Eu não tô. Mas aí faz sentido. Eu não joguei bem pela Premier League, não. Bom, e eu tô descansado. Eu e o Bruno Fernandes... Não, o Arrabá tá bem descansado também. É isso. O meu goleiro, de novo. Esse... Baidira aí. Mas vamos agora em casa. O primeiro jogante ganhou. Nós vamos dar mole, né, rapaziada? Jogando em casa. Diante da nossa torcida. Tá aí, ó, a rapaziada chegando, ó. Altinha aí. Bora. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Bora. Brabola. Que isso, Antony. Pênalti. Eu queria que fosse eu pra cobrar esse pênalti, hein. Fazer mais um golzinho. Penal, penal, penal aqui. É o Bruno Fernandes, tá bom. Eu confio nele pra bater o pênalti. Vai lá, irmãozinho. Faz essa daí. Faz a boa pra nós. Vai. 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 Pronto, o Bruno Fernandes. Frio. Frio. Ele joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Cobrou o pênalti que nem o... Galopo, né? Porque não é o Galopo que cobre igual o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes que cobre igual o Galopo. Todo mundo sabe disso, ó. Golou. Tom. Nossa, ainda bateu a cabeça na trave. E aí, Guardiola? Vocês não me deram proposta, tá vendo? O United foi atrás. Fiz um gol de vocês no primeiro jogo. Sofri o pênalti desse... Nesse segundo jogo. E eu quero mais. É que vocês acharam que tava tudo bem vocês pro Haaland, né? Vocês não precisavam, né? Lá vem o Rodrigo. Vai fazer. O Rodrigo vai fazer. Os caras ali, menino. Os caras vão vir buscar, mano. Os caras vão vir buscar. Acabou o primeiro tempo. Agora pro segundo tempo. Mano, a gente não pode deixar essa vitória escapar, mano. Vai entrar o Fobin. Os caras não tão pra brincadeira, não, filho. Ah, errei. Fui moleque, fui moleque. Que isso, mano? Não consigo cacar a bola. Não, peraí, pô. Tem um... Não, esse jogo aí tá me tirando. Alguma coisa... Tem alguma coisa de errado. Pô, eu não consegui ficar... Eu não consegui dominar a bola, pô. Olha lá, eu não consegui trocar a bola, eu tava apertando pra ele tocar a bola, ele não tocou. Para de roubar, jogo. O Manchester City ganha... Bruno Fernandes com a posse. O tempo não para de... O nosso ataque. Ninguém quer o empate. Desce para o ataque para tentar a vitória. O cara... O cara acabou o jogo do nosso ataque. Maldito. Para frente, que se rola a bola. Apinda o árbitro com... Opa! Vai fazer o gol! É o Tigas! Não tem jeito! Caraca, meu irmão! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. Olha como ele... Olha, mano! Quase que o Aderson cata, brother! Dois a dois! Que jogo! Pô, aqui é um baita... Tá sendo um baita jogo mesmo. Acabou o jogo no ataque deles aí também, pô! Os caras com a bola no meio de campo, o juiz não acabou. Naquela hora lá, tava com a bola na entrada da área e ele acabou o jogo. Desgraçado, mano! Juiz maldito. Infeliz. Vai entrar o Maguire no meu time. Não, ironicamente, o Harry Maguire entrou no meu time. Acabou! Acabou! O Manchester United confirma a classificação pra próxima fase. O jogo foi disputado. A classificação pro mata-mata veio só na prorrogação. O ideal seria evitar esse desgaste físico e mental. Mas agora o que importa é comemorar a classificação. Se recuperar e já pensar no próximo jogo. O que o Thiago é gigante é bobeira, hein? O que o Thiago é gigante é bobeira. Meteu o gol nas prorrogações. Que classificou o time. E ele já tinha feito no primeiro jogo, né? Fez no primeiro jogo. Fez na volta. Sofreu o pênalti que deu o gol pro Bruno Fernandes. O que o Thiago é gigante é bobeira, pô! O dramático gol de empate do Thiago negou a vitória do City. Levando o United ao empate de 2x2. Ó só, o Thiago já tá com 6 gols, mano, na Champions. O artilheiro é imóvel e com 8. Dá pro Thiago terminar como artilheiro da Champions, hein? Na primeira Champions dele. Jogou 4 partidas, fez 6 gols. Maluqueu a máquina, meu irmão. Mil vezes melhor do que esse Mbappé, ó. Que jogou 10 partidas, só fez 5 gols. Horroroso. Horrível. Bom, o negócio é jogar com o Tuberley agora. A gente precisa vencer, porque senão a gente vai ser ultrapassado pelo Aston Villa, eu acho, né? Tá com o jogo a menos. É, né? Tem que ganhar, rapazão. Senão... Ferrou pra nós. Bom, o jogo é fora de casa. Tô bem cansado. Eu me desgastei bastante no último jogo. É... O time... Eu veio com o time todo reservão, mano. É... Maguire jogando. Hilton no gol. O time se desgastou muito na última partida, né? Só que é real. Eu vou jogar, fazer o básico. Entrar, só no segundo tempo sair. Acaba não. Ah, acaba não. Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports. Sai faísca, queima o chão. É daquele jeito. Você acompanha todos os nossos com a gente. Piscou, perdeu. Com chuva. Bola rolando daqui a pouquinho, direto do Turfmoor. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do... Ah, mas é o Bruno Fernandes. Isso é de sacanagem, pô. É Burnley. E Manchester United. Você não quer fazer o gol, você fala, ô, seu Bruno Fernandes. E eu espero que as equipes entrem motivadas. O Burnley tá definido pro jogo. Na tela. Ih! Tá na cara do gol. Vem pra fechar o chute. Defendeu o Guizão. Pode fazer pra desempatar. Bolaço. Do Sancho. É isso. Tem que ganhar. Isso é. Bora. Nossa! Como? Como, goleiro? Como? Que reflexo, Gaio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Ih, é lógico que ia. Descara no ataque, atenção. Lindo, pote, no último instante. Bola cruzada pra trás. Não, não, não. É pra fazer. Ah, deixaram os caras empatar. Correram atrás. E deixam tudo igual no placar. A gente vai pipocar na primeira. Sancho. Esse é Sancho. Cochilou, o cachimbo caiu. Infelizmente, esse daí era o Sancho. Eu vou pedir pra sair. Já era pra mim ter saído na real. Ótimo, ganhou ainda, ó. Casimiro fez o gol. O cara que entrou no meu lugar fez o gol também. Maravilha, perfeito. Tá ótimo. Teresse pontinho que fala, né? Nossa, a gente ia enfrentar o PSG, mano. Caraca, mas a gente também pega os piores times, mano. Por que eu não vou jogar com o Tuporto? Caraca, mano. Ih, tá acabando, hein? Tá acabando tudo, hein? Só tem mais quatro rodadas da Premier League. Mais dois jogos aqui da semi e mais um da final, né? Tem mais três rodadas aí da Champions League, caso a gente passe. E da Premier League só mais quatro. Que doideira. Ó só. Jogando muito. 22 gols. Em 19 partidas. Brabíssimo, 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 brabíssimo. Centroavante, fazedor de gol, né, mano? Básico. Mas, bom, rapaziada, é isso. Próximo episódio a gente joga aí contra o West Ham. Joga contra o PSG, obviamente. Contra o North Ham Forest e termina jogando contra o PSG, certo? Buscando chegar na final. Vai ser nossa primeira... Mano, a gente já vai chegar... Mano, a gente literalmente vai chegar carregando. Tentando carregar o United pra final. Porque a gente vai chegar. Virando aquele jogo contra o Borussia Dortmund de forma... Assim... Só o futebol explica. Fazendo esse jogo perfeito contra o City. Marcando uns dois jogos. Marcando no jogo de ida, no jogo de volta. Sofrendo o pênalti. Enfim, fazendo tudo que pode. Agora vai jogar contra o PSG. Espero que seja uma grande partida também dele. Parece que o cara, assim, ama jogar a Champions League. Parece que ele se encontrou jogando a Champions League. E vamos ver se ele vai conseguir dar resultado nessa partida aí. E levar o United pra final, certo? Então vem comigo. A gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Aqui no YouTube. Conto com você. Conto com a sua ajuda. A sua colaboração. Pro canal continuar existindo. E eu produzi mais conteúdo pra vocês, certo? Então a gente se encontra aí. Logo menos. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus. E eu fui.